Lívia Andrade ficou um pouco exaltada no Twitter após internautas insinuarem que Marcos Araújo estava com outra mulher e que Lívia não liga porque ela está com ele apenas pelo dinheiro. Disse o internauta, teu namorado já está com outra. Que loucura você aceitar essa situação. Escreveu uma, mas deletou o comentário após a repercussão. Lívia, claro, não deixou barato e respondeu. Cala a boca, Cláudia. Olha outra carentona querendo minha atenção. Pronto, já pode dormir feliz hoje. Número 1, você não sabe absolutamente nada da minha vida particular. Número 2, e se eu gostar de relacionamento aberto? Número 3, e se eu gostar de trisal? Em todas as opções, não é da sua conta. Continua, Lívia. Até quando vocês serão enganados? Gente, cabeça não é acessório, não. Antes de tirar conclusões precipitadas, pensem um pouco. A tentação é grande. Vocês adoram uma briga, mas saibam que pessoas lucram enganando vocês. A fidelização do ódio está consolidada. Quanto mais mentira, mais dinheiro. Concluiu a famosa. Número 4, e語í. Obrigado.